As regras estão aí, né? Basta respeitá-las. Paulo, outro assunto agora falando em Brasília, está acontecendo lá um jantar para tentar conciliar Rodrigo Maia, presidente da Câmara, com o ministro da Economia. O que se busca também nesse encontro são recursos para o renda cidadã. Mas você sempre fala, cortar da própria carne, não se discute, nem pensar. É, lá tem talher, né? Pode ser que ele resolva alguma coisa. Agora fica difícil de considerar que a reforma administrativa, a reforma tributária também está nessa corrida, né? Mas a reforma administrativa terá efeitos positivos abrangentes no momento em que ela estabelece uma espécie, como é que eu poderia dizer, uma espécie de castas. Por exemplo, os juízes estão de fora da reforma, onde praticamente 40% da remuneração deles, 40% saem de extras salariais. Os parlamentares também. Os que ganham bem menos estão no alvo da reforma. E agora estão pensando por aí em tirar auxílios daqueles servidores que ganham mais de 5 mil reais visando recursos para o renda cidadão. Mas isso não alcança os que recebem até o teto? Só os que ganham um pouquinho mais? É fundamental que sejam efetuados ajustes nas carreiras dos servidores públicos. Isso é muito importante. E já está demorando. Mas reduzindo gastos e racionalizando benefícios que atinjam a todos. Mas no momento, no momento que fica de fora, os que ganham além da média e ainda por cima carregados de pendura e calhos, fica complicado de acreditar em equilíbrio. Pois as desigualdades tendem a aumentar ainda mais. A reforma tem que acabar com um elitismo despudorado. Claro que certas categorias, por sua responsabilidade e posição, essas categorias exigem remunerações maiores. Mas o que prostitui essa relação é a carga debochada de privilégios que engordam os salários e rompem com o teto legal. Não se trata aqui de legalidade, mas de moralidade. A Folha, a Folha de São Paulo, em reportagem, nesse final de semana, comprovou que mais de 200 mil togados no Brasil recebem cerca de 100 mil reais por mês. E quem está lá no topo, esses ganham mais de 500 mil. Os parlamentares em Brasília também estão nessa lista. As distorções chegaram a tal ponto que, de repente, esses valores são considerados até criminosos diante do quadro geral. É só olhar aqui para a rua. Acho que determinadas categorias devem, sim, ser bem remuneradas, mas não podem, por exemplo, ter auxílio disso, daquilo e mais um pouco. De repente, um casal de servidores tem direito ao auxílio-residência e os dois ganham o benefício e moram no mesmo teto. É imoral essas brechas que devem acabar. Mas, pelo visto, virou luta em glória.